E aí rapaziada, beleza? Nesse vídeo vamos estar instalando o melhor Bluestakes para PC fraco, sem erros, beleza? É só seguir o passo a passo que vai ser tranquilo pra vocês. Se liga rapaziada, o emulador vai funcionar até pra quem tem 2GB de RAM, 2 núcleos. Até se não tiver placa de vídeo, ele vai rodar. Mas como eu disse pra vocês, não pula nenhuma parte do vídeo, porque eu tenho alguns detalhes importantes pra mostrar aqui pra vocês. Salve família, quem tá falando é o PaizemTV. Vamos lá rapaziada, todos os links estão na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem me chamar lá no Instagram, que eu vou estar respondendo todos vocês por lá. E antes da gente começar o processo de instalação rapaziada, eu peço a vocês que gostem desse tipo de conteúdo, se inscrevam aqui no canal caso vocês não sejam inscritos, beleza? E deixe o like pra esse vídeo atingir mais pessoas. E vamos rumo aos 5 mil inscritos. Tá aí, esse é o link que eu vou estar deixando pra vocês rapaziada, o executável. Vocês vão estar clicando aí duas vezes em cima dele, tá extraindo os componentes e tá aí ó. Bluestakes 4.70. Aqui vocês podem personalizar uma instalação, beleza? Vocês clicam aqui, escolhem uma pasta. Eu vou estar instalando nessa pasta aqui mesmo. Instalar agora, vamos estar esperando. Assim que ele terminar rapaziada de baixar, eu volto aqui com vocês, beleza? Pronto rapaziada, já instalou. Tá aí ó, vamos estar clicando aí pra abrir. E vamos estar configurando aí pra PC fraco. Tá passando aqui a configuração pra vocês certinha. Ele não abriu, então vocês podem estar dando aí ó. Clique em cima dele, pra ele poder estar abrindo. Ele já não abre de primeira ó. Vai aparecer essa daqui, essa caixinha aqui pra vocês. Baixam a atualização, vocês não baixam. Ó, 4.280. Eu não quero baixar a seleção. E vamos estar esperando que ele já vai abrir. Abriu aí rapaziada, bem rápido. Tá aqui, ele já vai abrir aqui pra pedir pra vocês logar na conta da Google Play. E eu já vou estar fazendo isso. Façam aí também, beleza? E vamos estar logando aqui rapaziada. Agora rapaziada, não baixam o Free Fire da Play Store. Eu vou estar baixando aqui o Free Fire. Aconselho vocês também tá baixando o Free Fire da Amazon, que tá muito otimizado. E vocês vão estar clicando aqui ó, instalar APK, beleza? Instalar APK. E já tá aqui ó. E vamos estar esperando. Tá vindo aqui em configurações. Aqui já mostrou já que foi instalado. Eu vou estar vindo aqui ó, personalizado. Já estamos aqui em configurações. Aconselho vocês tá botando aí a menor resolução, beleza? Independente da resolução do seu PC. Vocês coloquem a menor resolução possível. Tá colocando aqui 1280x720. Beleza? 240 dpi. Vou estar deixando aqui mesmo, 240 dpi. Aqui em guine rapaziada. Caso vocês tenham placa de vídeo, vocês coloquem em OpenGL. Ou caso vocês tenham um processador que tenha placa de vídeo integrado, vocês colocam em DirectX, beleza? Como eu tenho placa de vídeo, eu vou estar deixando aqui em OpenGL. Tá essa opção aqui, mas eu não vou estar marcando. Usar o modo enginho com gráficos avançado, eu não vou estar marcando essa opção. Taxa de quadro rapaziada. Conselho vocês a deixar aqui em 60fps. Free Fire não precisa mais que 60fps. Que ele já tá me dando a recomendada. Aí pra vocês já devem dar recomendada aí automaticamente, beleza? Tá vendo? Tá deixando em 2048 mesmo. 2048. Mostrar FPS durante o jogo. Vou estar marcando, beleza? Agora vamos passar pra próxima em BossKey. Aqui vocês não mexem nada. Notificações aqui. Vocês podem estar desmarcando tudo. Beleza? Avançado rapaziada. Procura aí Asus ROG. Aqui em preferência rapaziada. Vocês não mexem nada aqui também. Backup e restaurar também não mexem nada. Atualização. Aqui tá falando aqui atualização disponível. A 4.280. Mas vamos estar usando essa versão aqui. 4.70. Que é a mais leve que tem. Depois que vocês fizeram isso tudo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Avançado. Asus ROG. Vou salvar alterações. Deixa eu ver aqui. BossKey. Mas isso tá tudo certo. OpenGL. Dois núcleos. 60 FPS. Tudo certo. Tá dando um reiniciar agora. Agora vamos lá rapaziada. Em configurações novamente. E vamos ver se tá tudo certo. 1.280. 2.720. Tá certo. 2.440. Engine. OpenGL. Certo. BossKey. Notificações. Asus ROG. Preferência. Tudo certo rapaziada. Vocês podem estar fechando. E agora vamos tá logando com a nossa conta do Facebook. Vou tá baixando o Facebook aqui rapaziada. E vou tá logando com a conta do Facebook. Pronto rapaziada. Já loguei com o Facebook. Agora eu posso tá entrando no Free Fire. E vamos tá configurando lá dentro do jogo agora. Tá fechado aqui. Vamos tá esperando. Esse Bluestakes 4 tá muito leve rapaziada. Conselho você a estar baixando ele aí. Beleza. No seu PC. Caso vocês ainda não tenham baixado nenhuma versão. Conselho você a estar baixando essa versão. Beleza. Ou você tá dando um confirmar aqui. Permitir. Vamos tá esperando. Ele já tá fazendo as atualizações. Tá já. Vocês podem tá dando um ok aqui. Vou tá logando com o Facebook agora. Logado. Posso tá entrando. Outra coisa rapaziada. Que melhora muito. Aqui ó. Em configurações. Uma aqui em gráficos. E deixa sempre no suave. Beleza. Deixa no suave e alto FPS. Também ajuda muito. Tá vindo aqui em básica. Aqui não mexe nada. Sensibilidade. Eu gosto de deixar tudo no zero. Tudo no zero aqui ó. Controles. Eu não vou configurar. Rude agora. Beleza. Depois eu posso trazer um vídeo detalhado. Configurando o Rude. E sensibilidade. Vamos lá. Vamos começar aqui um treinamento. Só pra ver como é que tá. Só vou tá mexendo aqui agora na seta. Porque eu ainda não configurei a seta. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui em configurações. Rude personalizado. Aí eu vou tá clicando aqui. Abrir o mapeamento. Editar. E configurações avançada. Tá aí já rapaziada. Tá vendo aqui. Esse aqui é a seta. Eu não vou tá mexendo em nada rapaziada. Eu vou tá só clicando aqui. E vou tá mudando essa tecla aqui de F1. Que eu gosto de tá usando no E. O parado de partida. Suspender também. Vou atirando. Pra poder não ficar bugando. Vai deixar aqui o F1. Que eu não uso. Beleza. Só isso que eu vou tá mexendo no momento. Sensibilidade. Não vou mexer em nada. Tá dando um salvar aqui. Mudando essas salvas. Posso tá saindo. E vamos ver lá. Como é que tá. Tá aí ó. Muito leve rapaziada. Vamos ver aqui. Como é que tá aqui. Ainda não testei também. A sensibilidade dele. Tá testando agora. Com vocês. É. Uma 12 também. Deixa eu tirar 12 aqui. Opa. Esqueci também de configurar isso aqui. Deixa eu vir aqui. Editar novamente. Configurações avançadas. E. Eu gosto de usar isso aqui no 1. Esse é no 2. E esse aqui no 3. Vamos salvar aqui. Vou botar a teca do meio. O negócio de usar. Tá dando salvar aqui. Só isso. Muito boa. Nem mexi na sensibilidade ainda. Esse foi o vídeo rapaziada. Não esquece. Se inscreve no canal. Caso vocês não sejam inscritos. Vídeo de dicas e tutoriais. Toda semana. Beleza? Terça, quinta e sábado. Às 5h15 da tarde. Agora vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. E fui. 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 Obrigado.